Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O PEDRO O PIRO A CIDADE NO BRASIL O PRIMEIRA O PEDRO QUAL QUALQUIS O PIRO MAS SÂLE DEMÓ PEDRO O PIRO Jair, 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 J O que é que é que está acontecendo? Aplausos 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 Agora é o combate. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.